pegou ó, outra ó, ficou um planto e tudo, ó outra aí ó, essa foi na minhoca pessoal, maravilha, aí Denise, outra aí ó, aí o canal e Fabi vivendo a vida aí ó, outra pra você aí minha amiga, outra tá duas já pessoal, que maravilha, aí ó, vai pra todos vocês que tá assistindo aí pessoal, outra então com essa traíra aí ó, vou encerrando aí os trabalhos de hoje aí ó, vou encerrando os trabalhos de hoje, tá armando muita chuva aí ó, ah que maravilha ó, vai pra todos vocês que tá assistindo aí ó, aí pessoal, vamos dar vida ela aí ó, manda ela pra vida de novo aí pessoal ó, pra ela que sempre precisa ir embora ó, aí ó, vamos dar vida ela aí pessoal, ó, foi embora ó, maravilha ó, foi embora, então com essa soltura de traíra eu vou encerrando os vídeos de hoje, queria agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho pela paciência aí com o canal, muito obrigado Denise, minha amiga, muito obrigado, então esse vídeo eu dedico a você, esse vídeo de hoje, essa pescaria pra você com muito carinho viu Denise, muito obrigado, Deus te abençoe, pessoal, fiquem todos com Deus e muito obrigado com essa paisagem aqui, eu vou me despedindo ó, aí ó, vou me despedindo aí ó, com essa lagoa aí ó, lagoa das traíras, tampada aí pessoal ó, pessoal, fiquem todos com Deus, até a próxima assim, se Deus permitir, tô encerrando os trabalhos por hoje, fiquem todos com Deus.